Música 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 O que é isso? Boa noite. é isso! Mano, drença, meleja, porque não é churminha. Tchulho, eu tenho que dar uma boa chance. Tchulho! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. Estão tão bem, tão bem. Você afudiu? Você ajudou a estudar? Gostou? Eu gostei de falar com o doberto, não é? Não. É isso aí. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?